Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vlog. Hoje é sexta-feira, está um dia lindo lá fora, a sério estes dias tem sido uma benção e eu estou aqui logo de manhã pronta e antes de começar o meu dia quis fazer a introdução deste vlog porque senão logo à noite eu penso assim ah, eu podia gravar o jantar ou gravar uma coisa qualquer que eu esteja a fazer mas ainda não iniciei o vlog e depois dá-me aquela preguiça e acabo por não fazer vlog nenhum. Então eu queria muito gravar hoje e amanhã, então vamos lá começar este vlog já assim com um cheirinho a fim de semana que estamos todos a precisar. Como eu vos disse, está solinho, está ótimo. Eu já pus lá fora uma máquina de roupa que lavei, está a outra mesmo mesmo a terminar e eu vou ter que correr para a estender para depois então deixar a casa, tem que ser. E mais coisas, o meu rasteirinho vai ficar a passar o aspirador e a mopa aqui numa parte da casa e depois logo ao final do dia eu passo a esfregona e fica a casa limpa, o pó está todo limpo, enfim, já fica. E como eu vos disse, era uma parte da casa porque, olha aí a minha máquina acabou, porque eu ontem já deixei-o a passar no nosso quarto, casa de banho, escritório, também passou depois no quarto da frente e a respectiva casa de banho e depois passámos a esfregona, pó limpo, cama feita, assim. Ficou essa parte logo arrumada, hoje será então aqui sala, cozinha, casa de banho de serviço, hall de entrada e o acesso aos quartos de trás. Assim, ele passa, logo passámos a esfregona e fica feito. Ai, e é isso, desculpem, bati aqui com muita força, eu vou já mostrar-vos aqui uma, ou dar aqui uma visão de como é que a casa fica para ele passar, mas é uma grande ajuda, não ter que estar a chegar a casa e ter que barrer o chão e ainda ter que lavar e não se depois barrer levanta muito pó. Enfim, eu gosto muito deste aspirador, foi bastante barato e cumpre muito bem com a sua função, então um dia destes eu faço um vídeo só para falar dele, para vos falar um pouquinho melhor. A nível de pó, também já está tudo limpo, é uma coisa que eu limpo várias vezes, limpámos várias vezes, porque realmente eu não percebo de onde é que vem tanto pó, mas a verdade é que aparece sempre bastante, então é uma coisa que vamos limpando. E, basicamente, a nossa rotina de limpezas é essa, é vamos fazendo, o que importa é a casa estar limpa, e vamos fazendo aos poucos conforme o tempo também dá. Como eu vos disse, tenho uma máquina de roupa para estender, aproveitar que o solinho é de graça, e assim também não tenho sempre a máquina a secar, a roupa também não se estraga tanto, e eu não estendo a roupa, portanto, é tranquilo, é mesmo tranquilo. Pronto, roupinha estendida, depois a casa então fica assim, tudo para cima para ele não andar a esbarrar em nada, todos os cómodos onde é para passar ficam abertos, os que não é para passar ficam fechados, na cozinha a mesma coisa. Eu deixo sempre a porta da minha máquina de lavar roupa aberta, depois dela trabalhar, para não ganhar cheiros. Dizem que também se devia deixar a gaveta, mas eu a gaveta, por acaso, não tenho muito hábito de deixar. Mas a porta fica sempre, e pronto, a casa fica assim. Desculpem, aqui está um bocado escuro. O que é então para, deixem-me ligar aqui a luz, onde é então para ele entrar? Fica aberto, assim, não sempre para entrar, fica fechado, que assim ele toca e sabe que não é para ir para ali. Pronto. Fazemos sempre isto, algumas vezes por semana, e torna-se rotineiro. É fácil, eu vou de um lado e levanto as coisas, o Bruno vai do outro e levanta-as também, e no final é muito rápido. E quando chegamos a casa também, por exemplo, hoje queremos passar a esfregona, passar a mopa. Se for só mesmo aquela rotina durante a semana de passar o aspirador, ele passa, nós chegamos a casa, baixamos tudo num estante e a casa já fica com outro ar. Pronto, fazemos isto assim bem rapidamente. E agora eu não vou poder gravar mais, vou desligar, senão também o vlog fica enorme. Olha, já está a passar a venda do peixe. Mas logo devo de ir ao supermercado e mostro-vos aqui, vou ver, mas em princípio será. Mas também não são nem umas compras assim muito grandes, porque eu fiz a compra do mês a semana passada. Esta semana basicamente é repor frutas e legumes e uma ou outra coisa que faça falta, ou que às vezes esteja em promoção e eu queira aproveitar, mas é mesmo umas compras assim muito mais softes. E é também por isso que eu gosto de fazer a compra do mês, porque depois consigo fazer as compras à sexta-feira, de uma forma muito mais rápida. E é isso, já falei muito, por isso agora vou desligar a câmera e voltamos a falar mais logo. Bem, já estou de volta em casa e que dia quente que esteve. Bem, verdadeiro verão. Já tenho aqui as comprinhas, passei então pelo continente, dei um saltinho lá, porque eu também não precisava de muita coisa, tinha um cupom de 5€ do continente, então aproveitei. O que é que eu comprei? Essencialmente frutas e vegetais, portanto, um pezinho de alface, tomate cereja, morangos, que quase que faziam puré agora, mais couve-locha. Não vou estar a perder muito tempo com isto, porque isto não é para ser um vídeo de compras, então é só mesmo para vos mostrar. Trouxe 4 clementinas, destas assim maiorzinhas. Depois, uma de petublinhos, esta aqui que tinha mais 10%, ficava, o preço ficava igual, ou basicamente igual à da marca continente, então optei por milanesa. Ainda de fruta, maçada, aquela pequenina. Que era também daquela de calibre mais pequeno. E águas com gás, da marca do continente. Não pode faltar cá em casa. Depois, mais coisas. Comprei alho francês, trouxe mesmo este, embalado. Um pepino, está calorzinho. E as saladinhas sabem bem. Bananas. Também nunca pode faltar. Meio abacaxi. Depois eu tenho que lavar e organizar isto tudo. Um frasquinho de grão cozido, que não tenho nenhum na minha dispensa. Um saquinho de batata para assar, que eu para a semana faço anos. Não sei bem em que dia é que vocês vão ver isto. Acho que ainda não passou, quando vocês virem isto. Mas eu vou então, quero fazer um jantarzinho e trouxe as batatas. Trouxe pão de hambúrguer. Este da Bimbo, que ficava mais barato do que o da marca do continente. E é para hoje fazer hambúrgueres. A revista do continente. Umas tortilhas que eu esqueci de comprar na Mercadona. E só tenho ali uma meia embalagem de umas pequenas que a Mercadona tem à venda. E então, agora com o calor, sabe bem assim uns tacos. Depois aqui da parte de frios. Tenho aqui um saco de congelação. Eu trouxe uma dúzia de ovos. De ovos de codorniz. Não é frios, mas estava aqui dentro. Uma embalagem destas tapas. Que eu gosto de ter em casa. Uma de presunto. Que estava com a etiqueta cor-de-rosa. Mas isto é para comermos amanhã. Portanto, não tem problema. Este meio queijo. Que também estava com a etiqueta cor-de-rosa. É dos queijos Santiago. E eu quis trazer para experimentar. Também não tem problema. Mesmo que a gente não consuma todo amanhã. Claro, não vamos consumir todo amanhã. Como é óbvio. O que eu vou fazer é congelar metade deste. Portanto, um quarto. E deixar o outro quarto para irmos comendo. Outra coisa que eu trouxe com etiqueta cor-de-rosa foram estas manteigas da Terra Nostra. Ficou a 1,25€ as 250g. Então eu trouxe porque vou fazer bolachas. Eu vou fazer mais do que uma massa de bolachas. Congelo e depois é só tirar para cozer. Então aproveita-se que a manteiga assim ficou bem mais barata. Mesmo assim, eu trouxe dois pacotinhos de manteiga para ficar. Que não tinha nenhuma no frigorífico. E umas batatinhas congeladas para fazer na airfryer. Hoje à noite com os hambúrgueres. E uma saquinha de jardineira. Que também eu gosto sempre de ter. E foram estas as minhas compras. Eu gostei 40 e poucos euros. Não contava com gastar tanto dinheiro esta semana. Mas eu não tinha fruta nenhuma em casa. Tinha apenas uma clementina e dois limões. E como eu estava a dizer, tenho apenas uma clementina no meu frigorífico. Dois limões aqui na fruteira. E não tenho mais nada. Por isso, estava mesmo a precisar de comprar fruta. E já sabia então que ia gastar mais dinheiro. Que aquilo que eu tinha previsto a semana passada. Mas lá está, a fruta comeu-se toda. Os limões também. A única coisa que eu tenho no frigorífico são cenouras. Por isso, tinha que comprar. Não adentava nada. Olha, já está. Agora vou arrumar tudo. Olha, já está. Olha, já está. Olá, apareci por aqui finalmente Já são 4 horas da tarde Já passa até de sábado Portanto, dia seguinte Ontem, depois de vos mostrar aquelas coisas Estive a fazer umas coisitas aqui por casa E depois fomos fazer uma caminhada antes de jantar Voltamos, fizemos o jantar, jantamos E vimos um filme Portanto, eu gravei aqui uns pequenos clipes Só para vos mostrar Hoje de manhã foi um pequeno almoço Fomos fazer outra caminhada E aproveitar que está solinho E depois almoçamos com os meus pais E agora, olha, estive ali a descansar um bocadinho Estive na ronha até agora E agora decidi fazer uma sobremesa para hoje E vou fazer uma coisa que já vos prometi algumas vezes Que é juntar estas duas Então, eu vou começar por preparar o doce de ovos Tal e qual como diz na caixa Que é dissolver o conteúdo em 300 ml de água Levar ao lume até engrossar Deixar de ferver por um minuto E está feito O que é que eu vou fazer de diferente? Vou fazê-lo no microondas Vou pôr aqui 300 ml de água Vou dissolver o conteúdo E depois levo ao microondas Coloco um minuto Retiro, mexo, coloco mais um minuto Retiro, mexo, mais um minuto Até ele ficar cozinhado Ficar bem espesso E mais a folhada Vou cortar Vou abri-la Vou cortá-la em tiras E vou pôr a cozer Que eu quero fazer então assim Uma espécie de bolo mil folhas E vai ser isso que eu vou fazer agora Tenho aqui então Os 300 ml de água Como vos disse Há quem utilize leite Em vez de água Eu nunca utilizei Não gostei de dizer se é melhor Se não é Mas realmente há quem faça com leite Por isso se vocês quiserem experimentar Podem fazê-lo Pronto, o conteúdo da saqueta já está dissolvido Agora eu vou pôr Como vos disse No microondas Um minutinho de cada vez Até o creme ficar cozido Eu ponho um minuto Retiro Mexo com o botador E ponho mais um minuto E por aí vai Em relação à massa folhada Eu Já liguei o forno A 200 graus Para ele aquecer E vou então abrir Aqui a embalagem Pronto Ela é assim quadrada O que é que eu gosto de fazer Eu gosto Quando faço assim Bolo Mil folhas Eu gosto De dividir em três partes Mais ou menos Iguais Vou tentar aqui Ver Se o tamanho está bom Acho que sim Acho que é isto mesmo Nunca fica muito certinho Porque eu também não estou aqui de régua Mas é mais ou menos isto Pronto Ora bem Coloquei então aqui No tabuleiro As três tiras Agora vou picá-las E eu tenho que trabalhar isto O mais depressa possível Porque hoje está um dia Bastante quente E a massa começa a ficar Muito mole Então eu tive que Colocar aqui no tabuleiro O mais rápido Que eu consegui Para ela não começar A querer colar-se Eu vou picar As três tirinhas De massa folhada Já estão todas picadinhas Vou pôr mais uma Folha de papel E por cima Vou pôr outro tabuleiro Que é para fazer força E a minha massa folhada Não inchar muito Porque eu quero que elas fiquem Bem crocantes E bem lisinhas Para depois montarmos Umas em cima das outras Com doce toves Vai ao forno Até ficar douradinho e cozido Eu vou pôr mais para a gente Eu vou pôr mais para a gente Estou dizendo, mas não é like that. Come on, baby, drive me insane, leave me burning. If this is the end, promise me that it's worth it. I know it's getting late, but I want to stay, stay anyway. Come on, baby, lie, lie with me till the morning. Love me like you do, and I'll forget that we're broken. I know it's getting late, but I want to stay, stay anyway. Stay anyway. We never put a label on you, didn't talk about us. So it's only now when it's over, you can't let me go. I think you really need me too, but never said it out loud. Come on, baby, drive me insane, leave me burning. If this is the end, promise me that it's worth it. I know it's getting late, but I want to stay, stay anyway. Come on, baby, lie, lie with me till the morning. Love me like you do, and I'll forget that we're broken. I know it's getting late, but I want to stay, stay anyway. Come on, baby, lie with me till the morning. I know it's getting late, but I know it's getting late, but I know it's getting late, but I know it's getting late. Come on, baby, drive me insane, leave me burning. Olá, bom dia! E sim, já é domingo, já é o terceiro dia deste vlog. Eu, quando decidi gravar o vlog no fim de semana, já sabia que isto iam ser pequenos retalhos dos meus dias. Até porque eu este fim de semana resolvi não fazer, assim, grande coisa em casa. Não fiz mil prep, nem nada. Fui às compras na sexta. Ontem foi assim, fomos fazer uma caminhada de manhã, como vos disse. Na sexta também fomos fazer. Hoje de manhã até acordei bastante cedo e o Bruno foi dar a sua volta de bicicleta. Mas, como eu pus aquele e-book à venda na sexta-feira, tinha vários e-mails para responder. Então, olhem, estive a fazer isso e depois presenteei-me a mim própria com um momento de spa. Um banho, assim, mais demorado, depilação, fiz uma esfoliação, creme corporal, essas coisas assim. Eu gosto de fazer uma vez por semana e, então, presenteei-me agora com este momento. Estou aqui ainda de cabelo molhado, nem sequer vou secar, porque já é meio-dia e meio. E o Bruno está a tomar banho e vamos sair, vamos almoçar a casa dos meus pais. E, sinceramente, o resto do domingo vai ser assim, não vai ser nada. Portanto, eu nem sei se eu vou gravar mais alguma coisa. Porque vai ser estar em casa, eu vou levar o meu livro que eu ando a ler para ver se eu termino hoje. Talvez ver algum filme ou alguma série, ainda não sei bem. Mas não vai ser assim nada de especial, por isso, este vlog é assim, um vlog no fundo, no finalzinho, eu tento despremer e não sei muito bem que conteúdo é que eu gravei para vocês. Mas as rotinas são muitas vezes assim, não é? Nem sempre a gente tem muita coisa para mostrar, mas mesmo assim pode ser válido. Vocês podem gostar de ver este tipo de vídeos. Em relação a ontem, eu fiz aquele folhado, então com a massa folhada da Mercadona e com o doce de ovos. Ficou deliciosa, a massa estava bem crocante, estava mesmo muito boa. E para jantar, então fizemos assim uns petiscozinhos, queijo, presunto, uns frutos secos. Fiz um paté de atum do mais básico, mais básico possível. Abri só a lata de atum, escorri, coloquei pimenta e maionese, misturei bem e foi só. Umas tostas, pão, assei umas, grilhei umas salsichas frescas na airfryer e cortei as rodelinhas, fiz umas omeletes pequeninas, umas mini-omeletes, assim, só com uns cubinhos de presunto. E acho que foi isso, basicamente. Assim, bem simples mesmo. Mas nós gostávamos, assim, destes jantares, assim, de petiscos. A gente pica aqui, pica ali, pica lá. E é sempre muito saboroso. E passámos ali um bom bocadinho e pronto, é o mais importante. Agora vou... Vamos almoçar, então, a casa dos meus pais. Vamos ficar por lá à tarde, descansar e vai ser isto. Música 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 Já é de noite, já é domingo à noite e eu vou encerrar este vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar alguns recordes do meu fim de semana, que tenha sido, que vos tenha conseguido, pelo menos, fazer companhia. Terça-feira eu faço armos, é o meu aniversário e eu vou gravar vlog do dia. Por isso, depois sairá, então, esse vlog. Mas, agora, olhem, é domingo à noite e eu e o Bruno vamos ver um filme e eu vou encerrar este vídeo. Espero que tenham gostado de acompanhar. Por favor, deixem ficar o likezinho no vídeo. Nós vemos no próximo. Até lá. Um beijinho e obrigado por assistirem. Tchau. 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 Tchau.